No campo vamos plantar, pra semente brotar Mas sempre lembrando, pra água preservar Toda gotinha que vai, é o mado vem que vem Trazendo chuva pra gente e pro alimento também O agro cuida, o agrinho ensina Agrinho 2018, produzindo água no campo O agro preservando o maior bem da terra O agro cuida, o agrinho ensina Sena MS Sena MS